Só a escritura é um dos lemas a embasar as 95 teses de Lutero. E uma liberdade para ler e interpretar Cristo na escritura. Foi com esse espírito que Lutero veio. Quem lê a literatura que procede de Lutero, e sobretudo quem lê as conversas de mesa de Lutero, do table talk with Martin Luther, conversas extraordinárias dele com Melanchthon, com coisas que foram registradas na espontaneidade dele, você vê a abertura de compreensão e de entendimento e a liberdade para ser muito maior do que praticamente todos os religiosos antes dele. estavam brigando contra a Roma para querer reformar do ponto de vista doutrinário a igreja. Mas Lutero gostaria que houvesse uma reforma humana na igreja. Uma reforma de visão, uma reforma de pensamento, uma reforma filosófica. não apenas de comportamentos, mas de compreensão.